Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo que eu tô gerando para o YouTube, para o podcast, para o Instagram, enfim, inúmeros meios que a gente distribui. E o que eu quero falar hoje com você é um tema que eu tenho recebido algumas perguntas, não muitas, mas algumas perguntas que é a importância da trading, como é que a trade é relevante no comércio exterior, sobretudo para quem tá começando, por quê? Porque tem aquela ideia, já ouviu falar, de que você não vai conseguir vencer na importação, você não vai conseguir ter sucesso na importação se você não tiver uma trading por trás. Então eu quero falar no tema de hoje, qual é o papel da trade, quando utilizar, quando não utilizar. Deixa eu contextualizar rapidinho esse nosso processo. Imagina que você lá já é um empreendedor, tem um fornecedor, tem um produto definido, mas ainda não conseguiu fazer a sua primeira importação, por quê? Porque tá travado, travado por medo, travado por falta de conhecimento. E aí alguém afirma para você que a única solução é contratar uma trading. Pra que essa trade? O que eu vou fazer com ela? Ah, ela vai te ajudar a não ter problemas, você não vai ter atrasos na alfândega, sua carga vai ficar parada, ou seja, ela é necessária para que tudo dê certo. Já ouviu histórias assim? Eu já, muitas, e muitas delas o empreendedor tem a certeza, a convicção de que a trading é a solução para o seu sucesso. É claro, eu preciso dizer para você que eu sei qual é a importância destas empresas que prestam serviço na importação, que chamamos comumente de trade, e que elas fazem o quê? Encurta o caminho de muitos negócios. Mas também eu preciso explicar que tem algumas empresas que tem perfil para se utilizar a trading e outras. Não tem perfil. Então, o que a gente precisa compreender? Que para dar o passo, você precisa saber se você se encaixa ou não nesse perfil. Se você vai ter que ter uma importação intermediada, ou se você vai ter que fazer a sua importação direta. Ambos os casos podem ser feitos por empresas de qualquer tamanho, e você precisa analisar algumas coisas, que é o que a gente vai falar no conteúdo de hoje. Bem, eu preciso contextualizar a definição de trade, antes da gente continuar. Trading companies são empresas que atuam como intermediárias entre o fabricante e a compradora, tanto em importação, tanto em operações de importação, quanto em operações de exportação. O Brasil tem uma classificação específica para esse tipo de empresa, lá da década de 70, que é o Decreto-Lei 1248, de 1972. E o que ele faz? Ele traz, principalmente para a exportação, benefícios e quais são os critérios para ser considerada uma trade. E assim, receber um certificado de registro especial. O governo concede um certificado para essas empresas que estão enquadradas como um trade. as empresas comercial e importadoras, e exportadoras também, vai variar só o tipo de operação que ela está fazendo, mas eu quero considerar que apenas as empresas comerciais e importadoras, na legislação atual, possuem as mesmas características operacionais, tributárias, que as trading companies têm, havendo distinção apenas para que umas tenham certificados e outras não tenham certificados. E o que que eu preciso ser para ser considerado? O que eu preciso ter ou ser para ser considerado uma comercial importadora? Deve ter o fim comercial em seu objeto social, realizar operações de importação e estar habilitado na Receita Federal para operar no SUS COMEX através do radar. E por mais simples, e por ser mais simples, constituir essas empresas, não há motivos para você criar uma empresa nos moldes da legislação de 1970, o decreto-lei 1248, e obter certificado de registro especial. Por quê? Vai ter que ser SA, vai ter capital social integralizado mínimo, ou seja, a legislação atual não faz nenhuma distinção na exportação. E na importação, cujos esses benefícios não são estendidos, pouco faz. Então, comumente chamamos estas empresas comerciais e importadoras de tradings na importação. Por quê? Porque a função dessas comerciais e importadoras são intermediar as operações entre o fabricante e quem quer importar. Eu digo mais, são importações indiretas, em que quem está prestando serviço, quem vai importar é uma outra empresa, em nome, diretamente para outra, que inclusive na atualidade tem uma legislação que trata disso. A operação por encomenda e a operação por conta e ordem. Então, feito esse disclaimer, feito essa explicação, eu preciso te dizer, toda vez que a gente falar em trade aqui, nesse canal, em vídeos, em áudios, ou até em artigos escritos, saiba que a gente está chamando de trade, é aquela empresa comercial importadora que está prestando um serviço de importação, seja na operação por conta e ordem, seja na operação por encomenda. E na atualidade, há, digamos assim, uma associação da trading com um benefício fiscal aplicado ao ICMS. Então, é muito comum quando você dizer, quando você disser, vou utilizar uma trade, além desta empresa prestar o serviço de importação para você, ela vai te oferecer um benefício fiscal no ICMS dos diversos estados que oferecem esse tipo de vantagem na importação. Beleza? Feito, então!